Oh, 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 oh Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o verão O trem da estação da luz É um pinto ao passageiro Colorindo o mundo inteiro Derramando seus azuis Lá vem chegando o verão 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 Tô chamado verão, tão nobre a sua aquarela Pabolas vermelhas, a rosa amarela, o verde dos mares, as cores da terra Me faz bem moreno para os olhos dela Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o verão Lá vem chegando o verão No trem da estação da luz É um pinto passageiro colorindo o mundo inteiro Derramando seus azuis Pintou o chamado verão, tão nobre a sua aquarela Pabolas vermelhas, a rosa amarela, o verde dos mares, as cores da terra Me faz bem moreno para os olhos dela Música Transcrição e Legendas Pedro Negri